O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, da ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, e do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Dando início à cerimônia, assistiremos a vídeo institucional. O Brasil vive um vigoroso processo de crescimento econômico, inclusão social e maior presença internacional. Como parte de um seleto grupo de países com perspectivas positivas, alcançou a posição de sexta maior economia mundial. A força do mercado interno e as exportações são grandes impulsionadores do desenvolvimento nacional. O país vive um novo cenário de integração nas cadeias de produção do mundo globalizado, com empresas brasileiras ultrapassando fronteiras e criando produtos e serviços transnacionais. Quanto mais dinâmica for a economia brasileira, mais oportunidades serão geradas para os brasileiros. Atento às melhores práticas produtivas e tecnológicas globais, em 2011, o governo federal lançou o Plano Brasil Maior, para fortalecer a competitividade da indústria nacional pelos estímulos ao investimento e à inovação e ao comércio exterior. A instalação dos conselhos de competitividade fortalece os laços entre governo, empresários e trabalhadores e demonstra como a interação de esforços e competências é decisiva na construção de políticas produtivas eficazes. Antecipar os movimentos e tendências dos mercados permite a implementação contínua de medidas que reforçam a missão do Plano Brasil Maior e garante que o país esteja preparado para manter sua indústria forte e competitiva, com mais e melhores empregos. Uma economia capaz de enfrentar novos desafios, com a força de trabalho de milhões de brasileiros e recursos naturais em amplitude e diversidade singulares no planeta. O Brasil reúne condições para avançar ainda mais, transformando-se em uma das nações mais desenvolvidas do mundo. Plano Brasil Maior. Inovar para competir. Competir para crescer. Nesse momento, ouviremos a exposição do ministro de Estado da Fazenda, Guido Mântega. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo vice-presidente Michel Temer, excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia, ministro-chefe da Casa Civil Gleici Hoffmann, ministro Fernando Pimentel, a partir do qual saúdo todos os nossos colegas ministros, governadores, senadores, deputados, conselheiros, representantes das centrais sindicais, empresários e demais convidados presentes. Nós vamos apresentar as novas medidas do programa Brasil Maior. O governo está lançando essas novas medidas para fortalecer a economia brasileira e garantir a continuidade do crescimento sustentável no país. também para responder aos problemas que estão sendo criados pela crise da economia internacional. A economia brasileira vem crescendo a taxas mais elevadas nos últimos anos, graças ao dinamismo que foi criado pelo novo modelo de desenvolvimento que nós implantamos. a elevação das taxas médias de crescimento nos últimos anos, nós já estamos com uma média de crescimento acima de 4% do PIB e nós temos que continuar nesta trajetória. Em 2011, crescemos 2,7% e em 2012, podemos crescer 4,5%. Desde que nós possamos contornar os problemas que existem hoje no cenário internacional. A crise mundial, ela continua, os senhores estão vendo aí a tendência de desaceleração da economia mundial, esse é o PIB da economia mundial, que em 2012 atingirá um patamar mais baixo do que nos dois anos anteriores. Portanto, no cenário internacional, nós teremos um aumento das dificuldades, uma redução dos mercados consumidores, um aumento da concorrência internacional. Portanto, existem vários problemas da economia mundial, problemas financeiros, problemas de dívidas dos países, problemas dos mercados e, com isso, o ano de 2012 será, na economia internacional, um ano de baixo crescimento adiante. O setor adiante que mais sofre essa conjuntura internacional é o setor industrial. O setor industrial não se recuperou da crise de 2008, as empresas industriais têm capacidade ociosa no mundo todo e nós podemos observar que mesmo os países emergentes, a China, que é talvez o país mais dinâmico na atualidade, está sofrendo uma redução da sua produção industrial. O gráfico que está aí mostra uma queda da projeção do crescimento da China, da Alemanha e da França. Os gráficos todos para baixo, mostrando uma redução da produção industrial. A economia americana está um pouquinho melhor, porém, não está ajudando a retomada da economia internacional. Está, digamos, andando de lado, crescendo a taxas modestas em torno de 1,5% a 2%. Passando adiante, a desaceleração da indústria pode ser observada a partir do comportamento de 2011. Em 2011, no primeiro trimestre, houve um crescimento da indústria mundial de 8,3% e, no último, 4,5%. Portanto, uma trajetória de decréscimo da atividade industrial no mundo. Esse fenômeno passa adiante. Não é um fenômeno novo, mas que foi agravado pela crise. Ou seja, está havendo uma redução do peso da indústria no PIB mundial. Nós estamos vendo, a partir de 1991, que apenas na região asiática, o produto industrial vem crescendo em relação ao PIB. Nas demais regiões, países desenvolvidos, em modo geral, América Latina, etc., as curvas todas são para baixo. Ou seja, a produção industrial, com participação do PIB, vem caindo. Menos na América Latina. Então, já existe uma tendência estrutural de redução da indústria no mundo, que foi agravada pela crise de 2008, que acentuou essa tendência. Passamos adiante. A crise, inicialmente, afetou mais os países avançados. Começou nos Estados Unidos, se estendeu para a União Europeia, Japão, etc. E, hoje, também afeta os países emergentes. Então, mesmo os países emergentes, que vêm crescendo mais do que os países avançados, terão uma redução do seu crescimento em 2012. Não sei se dá para enxergar, porque é muito pequeno, mas, nesse quadro aí, está mostrado que, em verde, é o PIB de 2011, em vermelho, é o PIB de 2012. Nós vemos que, mesmo países como a China, estão reduzindo o seu PIB. O PIB previsto pelo governo chinês esse ano é 7,5% contra mais de 9% em 2011. O PIB da Índia também vai diminuir. O PIB da Rússia vai diminuir. E assim por diante. O Brasil será um dos poucos países em que, em 2012, teremos um crescimento econômico maior do que 2011. Isso porque o Brasil reúne condições para responder aos desafios colocados pela crise internacional. O Brasil tem um mercado interno dinâmico que não para de crescer. Vem crescendo a taxas de 7, 8% ao ano, mesmo no período de crise. Portanto, nós dependemos menos do mercado externo, ao contrário de outros países, que dependem da exportação para poder crescer. Então, isso é uma vantagem importante. O nosso mercado interno é dinâmico, porque a economia brasileira, nos últimos anos, tem gerado muito emprego e aumentado a massa salarial. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo que mais gera emprego. E é por isso que nós estamos próximos do pleno emprego, mesmo com a economia crescendo num ritmo mais moderado. E é isso que garante a dinâmica da economia. Ter um mercado interno que estimula investimentos, estimula atividade produtiva. Além disso, o Brasil possui hoje um grande programa de investimentos. É um programa constituído pelo PAC, muitas obras de infraestrutura, é constituído pelos programas da Copa e vários programas na área energética, na área de logística, etc., que vão garantir que o investimento vai continuar crescendo no país. Além disso, o Brasil hoje é um dos países que tem grande solidez fiscal. Nós, desde 1999, o Brasil faz um superávit primário elevado e tem diminuído a dívida pública. Portanto, ao final deste ano, nós deveremos ter uma dívida pública de 35,7% do PIB, uma das menores entre vários países e um dos poucos países onde a dívida pública vem caindo. Estamos acumulando reservas, o que nos dá solidez na área cambial. Estamos com mais de 360 bilhões de reservas e a inflação está sob controle. Tivemos um surto inflacionário no ano passado, uma pressão inflacionária, mas ela foi vencida e hoje a inflação caminha em direção ao centro da meta, o que nos dá condições mais favoráveis para estimular a economia e para termos um crescimento maior. Diante dessa situação internacional, que afeta principalmente a indústria brasileira, temos de continuar tomando medidas no sentido de estimular investimentos públicos e investimentos privados. Os investimentos no Brasil estão crescendo vários anos consecutivos. Alguns anos atrás, o nível de investimento sob PIB andava por volta de 16%, nós hoje já alcançamos algo como 20% do PIB e devemos caminhar para 23, 24% do PIB até 2014. Nós temos que continuar aumentando a competitividade da economia brasileira. Esse é um processo permanente de aumento da competitividade, mesmo porque em períodos de crise, a competitividade dos nossos concorrentes aumenta. As empresas, os países ficam desesperados e os preços são reduzidos. Você vai em países avançados que reduzem preços, vendem produtos a brase de preço de custo, abaixo do preço de custo, dão subsídios, reduzem custo da mão de obra e, dessa maneira, eles aumentam a sua competitividade. Então, é um momento em que nós temos que dar um impulso forte para o aumento da competitividade brasileira, aumentando a nossa produtividade e aumentando as inovações. Temos também que continuar reduzindo o custo tributário, o custo econômico e o custo financeiro, o custo da infraestrutura brasileira, etc. Todos os custos têm que ser reduzidos para dar competitividade para a economia brasileira. Essas medidas que nós estamos tomando hoje, elas vão na direção de medidas que já vêm sendo tomadas e que constituem a estratégia de desenvolvimento brasileira. Já há vários anos que temos tomado medidas no sentido de desoneração tributária, no sentido de redução de custo financeiro para o aumento da produtividade e da inovação. Eu agora vou anunciar as principais medidas que estão sendo apresentadas hoje do Plano Brasil Maior. A primeira medida são ações sobre o câmbio. Não são medidas específicas, mas é uma ação permanente que eu vou explicar melhor adiante. Em segundo lugar, medidas tributárias são, fundamentalmente, medidas de desoneração da folha de pagamentos, desoneração ou redução de tributos de IPI, desoneração, redução de tributos para a infraestrutura portuária e ferroviária. Temos um programa de estímulo às instituições que cuidam da atenção oncológica e também a postergação de pagamentos do PIS e COFINS para aquelas indústrias que estão numa situação mais difícil diante da crise. Em terceiro lugar, vamos apresentar medidas de estímulo à produção nacional utilizando o mecanismo de compras governamentais. As compras governamentais estão se intensificando e vários setores estão entrando nesse rol de produtos. Em quarto lugar, nós temos medidas para aumentar e reduzir o custo do financiamento do comércio exterior. Então, o comércio exterior terá mais financiamento a custos reduzidos. Existem medidas também de defesa comercial, tendo em vista a intensificação da concorrência. E nós temos incentivos ao setor de informação e comunicações, com o lançamento do Plano Nacional de Banda Larga e com a reedição do programa Um Computador por Alunos e um programa para a implantação da fabricação de semicondutores no Brasil. Finalmente, nós teremos medidas creditícias, que são a renovação do PSI, é o novo programa de sustentação do investimento que nós inauguramos em 2009, com taxas de juros muito reduzidas, estamos reduzindo as taxas de juros, aumentando o volume de crédito, estamos dando mais cobertura nas operações financeiras e, finalmente, o novo regime automotivo, que vai estimular mais investimentos das montadoras aqui no Brasil. O Brasil hoje é o terceiro maior mercado mundial de automóveis. A nossa produção tem que dar conta deste mercado e essas medidas são no sentido de ampliar a produção nacional de automóveis, utilizando mais tecnologia, desenvolvendo tecnologia nacional, desenvolvendo a engenharia no Brasil e o aumento dos componentes nacionais nos veículos. Essas duas últimas partes serão apresentadas pelo professor Luciano Continho, presidente do BNDES, a parte creditícia e o regime automotivo pelo ministro Pimentel. Então, vamos às medidas. Ações sob o câmbio. As ações sob o câmbio são ações de caráter permanente, ou seja, temos tomado medidas frequentes e continuaremos tomando medidas sob o câmbio. O câmbio hoje se transformou num dos principais componentes ou instrumentos de competitividade entre os países. Vários países praticam políticas que desvalorizam as suas moedas. Todo mundo quer desvalorizar sua moeda para que as suas mercadorias sejam mais baratas no mercado internacional. Antigamente, eram mais os países asiáticos que faziam esta prática de administrar o câmbio mantendo a moeda desvalorizada. Mais recentemente, a partir da crise, os países avançados passaram a fazer isso também. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, etc. estão praticando políticas para desvalorizar o câmbio de modo que os seus produtos tenham mais competitividade. Então, o câmbio é fundamental para decidir se uma mercadoria vai ser cara ou se vai ser barata. Portanto, é muito importante as medidas que temos tomado nesse campo. O Brasil começou, em 2006, a aumentar a compra de reservas internacionais. Isso significa que todos os dólares que entram no país são comprados pelo Banco Central. Não permitem que haja uma pressão da oferta de dólares, porque isso desvaloriza o dólar e valoriza o real. É por isso que nós acumulamos hoje 362 bilhões de dólares em reservas, mas também temos tomado medidas de taxação de operações especulativas no mercado financeiro, no mercado de derivativos. São principalmente utilizando o imposto de operações financeiras, o IOF, sob várias modalidades. E, à medida em que determinados mercados são explorados por investidores estrangeiros, nós colocamos taxações para diminuir o ímpeto desse ingresso. Além disto, a redução da taxa Selic é uma medida que não tem como objetivo beneficiar o câmbio, que, porém, indiretamente nos ajuda a diminuir a arbitragem, ou seja, a diferença de juros que existem lá fora, muito baixos, aqui dentro, mais altos, que são usados para que os aplicadores ganhem dinheiro com essas operações. Infelizmente, o subsídio cambial, porque nada mais é do que um subsídio disfarçado, quando você desvaloriza a sua moeda, ele não é considerado como subsídio na Organização Mundial de Comércio. É uma luta que nós estamos levando, é uma discussão que estamos levando, porque, hoje, o maior subsídio usado pelos países não é considerado pela OMC. Então, nós podemos ver que as políticas monetárias praticadas pelo Banco Central americano, o FED, pelos bancos centrais europeus, da Inglaterra, do Japão, etc., têm causado uma grande expansão de ativos financeiros. Nós podemos ver nesse gráfico, em 2007, nós tínhamos 3 trilhões, aproximadamente 3 trilhões e meio de ativos que pertenciam a esses bancos centrais. E, hoje, nós temos mais de 9 trilhões de ativos colocados no mercado por esses bancos centrais, criando uma grande liquidez, inundando o mundo com essas moedas e procurando desvalorizar essas moedas. É chamado tsunami monetário desses países. É isso que nós temos que enfrentar. As medidas que nós temos tomadas são inúmeras, eu não vou mencioná-las aqui, mas nós vamos olhar o resultado delas sobre as cotações do dólar no Brasil. Se nós pegarmos aí nesse gráfico, janeiro de 2011, nós estávamos com o dólar a 1,65 real, e tivemos um período de valorização do real, chegou a 1,54, em julho do ano passado. Aí nós começamos a tomar várias medidas. Além disso, a crise internacional recrudeceu e, com isso, o dólar caminhou para um patamar melhor. Continuamos tomando medidas, o semestre passado, ininterruptamente, e esse ano também, e hoje o dólar está em um patamar acima de 1,80, o que é razoável para a indústria, não chega a ser magnífico, mas é razoável, permite uma competitividade maior das mercadorias brasileiras. O mais importante, bom, o mais importante em relação ao câmbio, não são as medidas já tomadas, porém são as medidas que nós ainda iremos tomar e poderemos tomar a cada momento. Passamos adiante. Bom, as medidas tributárias que estamos tomando são muito importantes, principalmente à medida que desonera a folha de pagamentos. Hoje está ocorrendo no mundo uma redução de salários em todos os países. Os países avançados estão fazendo ajustes de suas economias, entre outras coisas, através de redução de direitos dos trabalhadores e de salário dos trabalhadores. Isso está ocorrendo na Alemanha, na França, na Itália, na Grécia, está ocorrendo também nos Estados Unidos. Esses países se defrontam com grandes níveis de desemprego, o desemprego na Europa continua crescendo, ainda ontem saiu uma estatística mostrando o aumento do desemprego na Europa, já são mais de três anos de desemprego e os trabalhadores vão ficando desesperados e aceitam trabalhar por salários mais baixos. Além disso, os direitos dos trabalhadores estão sendo reduzidos, estão mexendo nos programas de aposentadoria, etc. Nos Estados Unidos está ocorrendo o mesmo também, uma redução forte de salários. E, na Ásia, os salários já eram muito mais baixos do que os salários no Brasil. Portanto, uma parte da competição da redução de custos dos produtos importados vem da redução de salários. Então, nós estamos tomando uma medida que responde a essa necessidade de o Brasil também baixar o custo salarial, só que de maneira oposta àquilo que está sendo feito nos países avançados. Aqui, nós estamos tomando medidas que desoneram a folha de pagamento, reduzindo a contribuição patronal do INSS, os 20% que hoje as empresas pagam no INSS. Portanto, sem prejudicar os trabalhadores. Muito pelo contrário, os trabalhadores serão beneficiados, porque, com a redução do custo salarial, vai haver mais emprego. As empresas poderão empregar mais trabalhadores e procurarão formalizar os trabalhadores que possuem, porque o custo é menor. Nós vamos compensar uma parte desta desoneração colocando uma alíquota sob o faturamento, sendo que a alíquota sob o faturamento, ela é menor, ela representa um valor muito menor do que aquele que está sendo desonerado na folha de pagamentos. Essa alíquota sob o faturamento não incide sob as exportações. Portanto, as empresas que exportam têm uma desoneração completa dos seus produtos, ganhando mais competitividade em relação ao exterior. Enquanto que as importações sofrerão uma alíquota correspondente a essa que vai sob o faturamento, que será colocada sob o PIS e COFIN sob as importações. O objetivo, portanto, é reduzir os custos da produção e da mão de obra, gerar mais empregos e formalizar a mão de obra. Sendo que o Tesouro Nacional vai cobrir um eventual aumento do déficit da Previdência. Então, não haverá aumento da Previdência. Nós estamos fazendo uma medida provisória que estabelece que o Tesouro cobre inteiramente uma redução da arrecadação da Previdência, mantendo a Previdência na mesma situação de antes de fazer esse benefício. Passando adiante, nós podemos ver os setores que estão sendo beneficiados. São 15 setores. São principalmente setores da indústria, porque a indústria precisa ganhar mais competitividade. São principalmente os setores mão de obra intensiva. Nós temos setor têxtil, confecções, couro e calçados, setor de imóveis, de plástico, material elétrico, autopeças, ônibus, setor naval, setor aéreo, bens de capital, mecânica. E, depois, no setor de serviços, os hotéis, para estimular o turismo e nos preparar para a Copa, etc. Setor de tecnologia de informação, o call center e design house, que são muito importantes para a inovação tecnológica. Então, são esses os setores que estão tendo esse benefício da desoneração. Então, a alíquota neutra que está colocada ali seria a alíquota equivalente a toda a desoneração que está sendo feita. Nós solicitamos a todos, por gentileza, que permaneçam em silêncio. Obrigado. Essa primeira coluna mostra qual seria a alíquota neutra. Ou seja, se nós fôssemos compensar tudo o que está sendo desonerado na folha de pagamento e colocar sobre o faturamento, nós teríamos que utilizar essas alíquotas que estão aí. Por exemplo, setor têxtil, 2,32%. Não obstante, a alíquota que está colocada no faturamento é 1%. Portanto, essa diferença é a desoneração e assim por diante. Eu não vou mencionar todos os setores. Os setores onde essa alíquota é maior é no setor de serviços que usa mais mão de obra, tem uma folha de pagamento maior e, portanto, nesse caso, a alíquota que estamos utilizando é 2%, mas eles têm ganhos. A renúncia, ou seja, a desoneração anual é de 7 bilhões e 200 milhões. Portanto, é uma desoneração considerável. Essa é uma medida que veio para ficar e ela está aberta para outros setores da indústria que queiram entrar neste programa. Os setores que estão aqui são aqueles que voluntariamente quiseram aderir a esse programa, porque acharam conveniente. Mas nós estamos abertos para incluir novos setores que tenham vantagem para fazer essa desoneração. Como essa medida precisa de noventena, ou seja, ela só pode entrar em vigor dentro de 90 dias, porque tem uma medida provisória, então, a partir de julho é que vai vigorar essa medida e a desoneração no ano, em curso, é metade dos 7,2. é algo como 4, não é mais do que metade do que começa antes, 4,9 bilhões que se espera a desoneração este ano. Em segundo lugar, nós já anunciamos na segunda-feira da semana passada desonerações do IPI para o setor de imóveis. Todos os móveis estão sendo desonerados de madeira, não madeira, etc., de 5% para zero. As alíquotas caem. Nós renovamos a desoneração para a linha branca. Fogões, geladeiras, máquinas de lavar, todas elas haviam sido desoneradas a partir de janeiro até março e estamos renovando até junho essa mesma desoneração. Então, esta é uma medida pontual, é uma medida excepcional de curta duração, porque no segundo semestre a economia estará mais aquecida. E também nós estamos desonerando laminados, papel de parede, luminárias, que terão as suas alíquotas reduzidas até o final de junho deste ano. Além disso, nós estamos ampliando a desoneração do reporto na linha de reduzir o custo da infraestrutura e baratear o custo dos investimentos em portos e ferrovias sem similar nacional. Estamos reduzindo o imposto de importação do IPI e do PIS e COFINS para esses investimentos nos portos e ferrovias. Já tínhamos desonerado vários itens, estamos desonerando outros itens adicionais, armazéns, máquinas para proteção ambiental, sistemas de segurança como os canas, etc. Então, isso vai baratear ainda mais o custo dos investimentos em infraestrutura. Além disso, estamos postergando o prazo para recolhimento do PIS e COFINS para os cinco setores da indústria que estão sofrendo mais o impacto desse aumento das importações, que são setor de autopeças, o setor têxtil, confecção, calçados e imóveis. Esses setores deixarão de recolher o PIS e COFINS em abril e maio, deixam de recolher e vão recolhê-lo em novembro e dezembro. Então, ficarão com esse recurso como se fosse um capital de giro barato para este momento, que é o momento mais difícil, de modo que no segundo semestre, economia mais aquecida, os setores faturando mais poderão pagar esse PIS e COFINS. Além disso, estamos estendendo a desoneração, a dedução do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, para as dotações, patrocínios a entidades e associações dedicadas a pesquisa e ao tratamento do câncer. É um programa nacional de apoio à atenção oncológica. Medidas de estímulo à indústria nacional. Nós tínhamos aprovado, no ano passado, uma lei que permite as compras governamentais. Essa é uma prática utilizada em vários países. O país que mais utiliza isso é os Estados Unidos, desde a década de 30, que eles têm um ato de compras do governo americano que permite isso. Eles continuam fazendo isso e agora estamos fazendo aqui no Brasil. Estabelece a prioridade para os produtos fabricados no Brasil nas compras governamentais, com uma margem de preferência, ou seja, quando vem um produto importado. Esse produto importado pode custar até 25% mais caro do que o nacional, mas mesmo assim a gente opta por comprar o produto nacional. Então, as margens, nós já temos em curso licitações para isso, na compra de medicamentos, fármacos e biofármacos, a gente estabelece as margens de preferência através de um estudo que mostra qual deve ser o preço a maior que o produto nacional pode ter para ser adquirido pelo Estado e nós estimamos que no caso de medicamentos, fármacos e biofármacos, nós deveremos ter compras de torno de 3,5 bilhões nos próximos dois anos a serem feitas pelo Estado, dando esta vantagem para a produção nacional. O mesmo para retroescavadeiras e motoniveladoras, também com as margens de preferência estabelecidas por um estudo. Nós também estamos melhorando o financiamento do comércio exterior. Nós estamos ampliando no programa ProEx, promoção da exportação. O ProEx financiamento vai o orçamento de 800 milhões para 1 bilhão e 600, portanto, estamos duplicando o ProEx financiamento e estamos aumentando o ProEx equalização. Quando você dá um financiamento, há uma taxa de juros muito baixa para o setor e o Tesouro compensa essa diferença. É isso que é a equalização. Portanto, a equalização vai de 445 milhões para 1 bilhão que pode ser equalizado, viabilizando um volume grande, maior de operações e nós estamos integralizando o Fundo de Fomento à Exportação, o Fefex, que é um fundo para dar suporte às pequenas e médias empresas nas suas atividades de exportação, integralizando 500 milhões. Portanto, o novo valor do ProEx passa a ser de R$ 13,1 bilhão contra R$ 1,24 bilhão, que era antes desta medida. Estamos também melhorando o financiamento. No ProEx equalização, antes ele só podia ser utilizado para o pós-embarque de mercadoria, ou seja, uma empresa vai fazer uma exportação, ela faz a exportação, entrega a guia de exportação, só aí que ela recebe o financiamento do ProEx. Agora, nós estamos fazendo o financiamento do pré-embarque, ou seja, a empresa que vai exportar uma mercadoria, quando ela vai fabricar a mercadoria, ela já recebe o financiamento. E esse financiamento está passando de 10 para 15 anos, ou seja, é um financiamento de 15 anos para pagar o produto exportado. Isso barateia muito o preço da exportação brasileira. E também estamos aumentando a parte de equalização que o Tesouro vai fazer com essas linhas, que todas elas têm juros muito baixos. Estamos também facilitando as operações de comércio exterior para obter um financiamento do ProEx. Antigamente era preciso uma carta de crédito bancária e agora, nas pequenas operações, o próprio empresário pode dar garantias diretamente para obter o financiamento. As operações abaixo de 20 milhões, elas serão automáticas, os financiamentos serão liberados automaticamente, sem passar pelo COFIG, que é a comissão que analisa cada uma das exportações que têm que ser feitas. Além disso, o Fundo de Garantia à Exportação passa a aprovar operações para um valor de até 20 milhões de dólares por operação. Além disso, tem outras modalidades aqui, mas o mais importante que eu queria destacar é que nós estamos ampliando a definição de empresa preponderantemente exportadora. A empresa preponderantemente exportadora é aquela que não paga impostos na compra de insumos. Então, atualmente, uma empresa eminentemente exportadora é aquela que exporta pelo menos 60% dos seus produtos, e aí se beneficia. E no caso de setor intensivo de trabalho e setor não intensivo de trabalho, 70% daquilo que exporta. Nós estamos reduzindo isso para 50%. Portanto, basta a empresa exportar 50% da sua produção, ela é considerada empresa preponderantemente exportadora e na aquisição de insumos ela não paga IPI e PIS e COFINS. Portanto, é uma ampliação da desoneração. Além disso, estamos criando a Agência Brasileira de Garantias. A Agência Brasileira de Garantias é uma empresa que está sendo criada com os vários fundos garantidores que nós temos hoje, que estão dispersos. Um é para exportação, outro é para marinha mercante, outro é para infraestrutura. E nós estamos juntando todos esses fundos num grande fundo com volume maior de recursos, com mais capacidade de alavancagem. Alavancagem significa que, como se trata de dar garantias, quando você tem um bilhão de capital, você está garantindo 7, 8 bilhões de atividade de exportação. É como se fosse uma firma de seguros. Nós estamos juntando todos os fundos de garantia de modo a poder alavancar um volume maior de garantias e viabilizar mais exportações brasileiras ou atividades em infraestrutura e assim por diante. No item da defesa comercial, esse é um item importante porque é uma resposta à concorrência predatória que está havendo hoje no mundo, o desespero dos países, exigem ações mais fortes de defesa comercial. Não é protecionismo. Alguns se equivocam dizendo que é protecionismo. Pelo contrário, o Brasil é contra o protecionismo, só que nós não podemos ficar assistindo inertes às manipulações, ao protecionismo disfarçado que os países praticam. E, portanto, nós temos que combater, por exemplo, as fraudes que são cometidas nas importações, o subfaturamento e outras modalidades. E, portanto, nós temos várias operações, são operações feitas fundamentalmente pela Receita Federal, operações para impedir essa avalanche de produtos têxteis no Brasil, calçados, reforço de fronteiras, etc. Várias operações têm sido feitas. Porém, a operação mais intensa que está em curso nesse momento é chamada Operação Maré Vermelha. É uma operação que está sendo feita em todos os portos e aeroportos brasileiros. Significa colocar na linha cinza, ou seja, onde há suspeita de fraude, vários produtos, todos os containers classificados na linha cinza são abertos e fiscalizados pela Receita, de modo a verificar as fraudes que estão sendo cometidas. Nos aeroportos também há uma intensificação da fiscalização, aquelas mercadorias que vêm com os turistas brasileiros em volume cada vez maior. A Receita já realizou, já reteve 5.960 operações de importação que estavam inadequadas, que estavam cometendo fraudes. Portanto, nós estamos aumentando cada vez mais a nossa fiscalização, coibindo as fraudes. Uma medida importante que nós estamos apoiando, e nós estamos aqui com os senadores, aqui na minha frente, vários senadores, é a aprovação da Resolução 72. A Resolução 72, ela reduz o ICMS para a importação, ICMS interestadual de importação. Portanto, hoje, alguns estados estão dando incentivo à importação, reduzindo o ICMS, dando subsídio de ICMS. Com isso, eles estão colocando o produto importado numa condição mais favorável que o produto brasileiro, que paga ICMS. Então, é uma concorrência desleal que se faz com o produto brasileiro. Se aprovarmos, se o Senado aprovar essa Resolução 72, nós estaremos reduzindo a alíquota de ICMS de 12 para 4 ou de 7 para 4 e, dessa maneira, evitando o subsídio que é dado por esses estados e dando mais... Nós pedimos a gentileza de todos para que permaneçam em silêncio. Por favor. Isso foi combinado para eu poder beber um pouco de água, ele faz esse intervalo. E, seguindo aqui, estamos concedendo incentivos ao setor de informação e comunicações. A medida mais importante é a criação do Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional de Banda Larga vai ampliar a Rede Nacional de Banda Larga, vai triplicar a Rede Nacional de Banda Larga, que é hoje de 11 mil quilômetros para 30 mil quilômetros até 2014. Nós pretendemos atingir 50% dos domicílios urbanos e 15% dos domicílios rurais nessa primeira etapa. É claro que isso vai continuar até atingir toda a população brasileira. Cerca de 60 milhões de acessos individuais são esperados com essa ampliação. É um programa extremamente relevante e que está... Nós estamos desonerando os principais impostos para os investimentos, os equipamentos que vão viabilizar esse programa nacional de Banda Larga. A desoneração do IPI e do PIS-COFINS sob os equipamentos nacionais e sob as obras civis de investimento. Estamos reeditando o programa Um Computador por Aluno, que venceu agora, no final de 2011, estamos reeditando para que ele vigore até 2015. E ele suspende a cobrança do IPI, do PIS-PASEP, COFINS e da CID para a fabricação de computadores portáteis e na aquisição de matérias-primas e produtos intermediários. É para que os alunos das escolas possam ter o seu computador, barateando o preço de forma considerável e o Ministério da Educação vai fornecer esses computadores nas escolas. Também temos um estímulo à produção de semicondutores no Brasil. Os semicondutores são um instrumento fundamental da tecnologia da informação, são os chips que nós temos nos nossos cartões de crédito, são os chips que estão por trás dessas telas interativas e, portanto, nós estamos reduzindo o IPI e o PIS-COFINS sob essas aquisições de modo a viabilizar que esses produtos sejam fabricados no Brasil. Finalmente, nós temos medidas creditícias que são do BNDES, é o PSI-4, o Progeren e outros programas que serão anunciados pelo Luciano Coutinho. Depois do Luciano Coutinho, vai ser anunciado um novo programa automotivo pelo ministro Pimentel e, com essas medidas, nós acreditamos que o Brasil terá os estímulos necessários, a redução de custo necessária, o aumento da competitividade para continuar na trajetória de crescimento que temos tido nos últimos anos. É possível crescer 4,5% este ano e continuar essa trajetória nos próximos anos no Brasil. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos